O Jornal Cidade em Foco recebe a dermatologista Michele Pagung para falar um pouco sobre a saúde da pele nesse tempo de setembro. Michele, muito obrigado pela sua participação no Jornal Cidade em Foco. E eu queria que você começasse explicando pra gente quais são os riscos que quem trabalha exposto ao sol ou quem exerce algum tipo de atividade exposto ao tempo, corre com esse tempo seco, com esse clima bastante seco de setembro, né? Nessa época do ano a pele sofre muito mais, né? E as pessoas que vão estar expostas ao sol, esse dano é ainda maior. Então é muito importante que a pessoa se proteja mais nessa época do ano também. Então tem que manter o uso do filtro solar, reaplicar esse filtro solar. Quem trabalha muito exposto sempre deve usar a camisa de manga, usar um chapéu ao invés de um boné, porque a proteção do chapéu é muito maior. E evitar, procurar evitar aquele horário de sol mais forte, do sol do meio-dia, de ficar tão exposto nesse horário. Porque as lesões são bem importantes nessa época, a pele vai estar mais sensível, então o cuidado também tem que ser dobrado. Que tipo de lesão assim pode haver na pele? Pra quem não seguir essas recomendações. As lesões, a maioria das vezes, são a longo prazo, de médio pra longo prazo. A curto prazo é a queimadura mesmo, e a média e a longo prazo seria o envelhecimento precoce da pele, e o aparecimento de lesões que futuramente podem evoluir pra um câncer de pele. Bom, então reforça pra gente, o que é ideal pra se trabalhar, pra se fazer algum tipo de atividade exposto ao sol, exposto ao tempo? Então, sempre fazer o uso do filtro solar, independente de você ir pra clube, o filtro solar deve ser usado diariamente, tem que ser reaplicado, uma vez só não vai ser suficiente, e uso de roupas que protegem, e uso de outro tipo de proteção, como por exemplo o chapéu que eu comentei agora há pouco. Bom, então Michelle, fica à vontade pra você ressaltar alguma coisa que você acha que é importante pra assar pra comunidade, já que esse tempo é um tempo tão crítico com relação à pele. Essa época do ano, a pele das pessoas sentem muito, né, esse ressecamento, e às vezes o clima também tá um pouquinho mais fresco, então, além do tempo seco, a pessoa ainda toma banho quente. Aí o que que acontece? A pele resseca muito, principalmente em crianças e idosos. E com isso, acabam aparecendo até as doenças de pele. Na criança, piora geralmente uma doença que se chama dermatite atópica, que é muito... que é causada... uma das causas é o ressecamento da pele. Os idosos têm muito prurido, muita coceira no corpo, muitas vezes só pelo esse ressecamento da pele. E de uma forma em geral, eu vejo muitos pacientes, muitas pessoas reclamando que a pele tá mais sensível, que tá coçando, que piorou a caspa, que o rosto tá irritado. E isso vem tudo desse banho muito quente que as pessoas tomam nessa época. Aí geralmente o banho é demorado. Outra coisa que é muito comum a pessoa esfregar muita bucha no corpo, usar sabonetes que não ajudam na hidratação. E muita gente não tem o hábito de hidratar o corpo depois do banho. Então, o que a gente orienta nessa época? Procura tomar um banho mais rápido, se você não consegue tomar um banho mais frio. Então, que o banho seja rápido. Deixa a bucha pra partes que são mais sujas, tipo o pé, a axila, não ficar esfregando muito. Usa um sabonete infantil, principalmente paciente idoso, que a pele é mais sensível. Usa um sabonete infantil ou um sabonete que hidrate mais a pele. E sempre depois do banho, perder um tempinho hidratando a pele. Ou durante o banho, usar um óleo hidratante. Isso ajuda bastante a você prevenir coceira, prevenir lesões de pele. O Jornal Cidade em Foco agradece a sua participação e você é sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada. O Jornal Cidade em Foco E aí